Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e esse vídeo é de favoritos de julho E eu vim aqui nesse frio que tá hoje aqui em São Paulo Pra mostrar pra vocês o que eu mais usei, o que foi favorito pra mim nesse mês E também um sorteio aí que eu vou falar pra vocês no final desse vídeo No final desse vídeo, no final desse vídeo Então continue por aí e esses são os favoritos do mês de julho Eu vou começar pela capinha do iPhone, a que eu mais usei Eu sou assim, quando eu pego uma coisa eu fico usando, sabe, o mês inteiro Até que eu tomo consciência que eu tô usando demais aquilo e troco por uma outra Então a capinha que eu mais usei no meu celular foi essa daqui, da Hello Kit Comprei na 25 de março na Galeria Pagé Lá a capinha assim é em torno de R$25 Então foi essa que eu mais usei no iPhone, ela é super maleável, ó Não tem problema de riscar e tal Foi essa, a Hello Kit Clutch Que eu mais usei, que quem segue o blog viu bastante looks com ela Foi essa clutch aqui dourada Assim, com esses spikes Que tá super em alta esse spike, né Dourado, um dourado bem apagadinho Não é tão diva, glamouroso Esse é apagadinho assim e ela é de zíper, ó Tipo, tipo carteira aqui, ó Tem até um... Olha o que eu achei aqui Ah, eu comprei também esses dias esse daqui Também é favorito, vai É uma canetinha pra iPhone Bem bonitinho de strass Ai, eu vivo perdendo as coisas dentro da minha bolsa O colar que eu mais usei em looks e tal Esse mês foi esse daqui Esse dourado assim Que ele é um pouquinho pesado, mas não é muito não É, geralmente quando eu tô com ele Muita gente me pergunta Nossa, não tá machucando seu pescoço, não é pesado Mas não é assim também, não Ele é assim, ó Comprei na loja Le Charme E ele é bem bonito, ó Dourado Bem... Parece bastante colar Sabe com uma tendência, assim, egípcia? Eu não lembro o preço Eu devo ter falado no videozinho de comprinha Mas foi esse O relógio que eu mais usei Foi esse champion aqui Champion, champion Nessa cor Eu quando eu troco a pulseira Eu fico usando, combinando os looks, sabe? Fazendo looks pra combinar mesmo com o relógio Então foi essa cor, assim, de marrom Que eu usei Com dourado dentro Usei bastante Com vários looks também Vocês vão ver lá no blog Vai ficar tudo aqui na caixa de informações aqui embaixo O pen drive fashion Que eu usei bastante Deve estar até lotado Foi esse daqui De chocolate Que é fofo, olha só Ele imita uma barrinha de chocolate Abre aqui, ó Abre aqui, ó Deixa eu ver Aqui Assim Ele é de 4GB E eu comprei numa lojinha super fofa Que tem bastante coisinhas, assim, fofinhas O perfume Que eu até comentei com vocês Que me lembra infância Porque foi um dos meus primeiros Perfumes de infância e adolescência Eu comprei E usei bastante Confesso que ele dá um pouquinho de dor de cabeça Ele é um pouco forte, assim, sabe? Doce, mas Forte Ele é forte pra adolescente Mas ele é gostoso Esse machirri Eu gosto bastante Acho que mais do que o azul É o machirri do Boticário É o perfume que Eu usei bastante pra recordar O creme que eu mais usei Que eu tô em love com ele Ele é muito Muito, 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 muito gostoso É o Esse daqui da Victoria Secrets E ele tem um pouquinho de glitter E o cheiro dele É muito de coco Quem não gosta do cheiro de coco Não gosta de coco Tem ódio ao coco Tem ódio ao coco Não vai gostar Mas ele é Idêntico É um coco muito doce Com certeza Olha só Ele é assim Olha que legal Tá vendo? O creme mesmo Ele é branco Com umas camadas assim Meio douradinha Que vem com um pouquinho de glitter É muito cheiro de glitter Esse creme aqui Esse tem como eu falar o preço Eu paguei 59,90 Tá aqui mesmo Na embalagem Então Esse creme foi um dos que eu mais usei E o cheiro fica Fica na pele o dia todo Até quando eu passo Meu marido fala Passou o cheirinho de coco O blush que eu mais usei Esse mês Que eu até deixei cair Ai fiquei morrendo de dó Porque a gente Tem mó showdown por make Então a gente não quer que quebra Que caia nem nada Mas foi esse daqui Da Milani Não, não caiu não Esse daqui Da Milani Mosaico Ele é bem rosinha mesmo Então pra dar uma Vivacidade Assim Quando o rosto tá pálido Que no inverno A gente fica com Um rosto um pouquinho mais pálido Não tão bronzeado Quanto no verão Eu usei esse aqui Mosaico Vou mostrar pra vocês Ele Na pele Ele é bem rosinha Bem rosinha mesmo Rosinha Assim Não sei se dá pra ver direitinho Rosadinho Então como ele Essas cores se misturam Não fica tão forte Mas é um rosinha Muito lindo A base Que base assim Eu fico experimentando Conforme a minha pele Porque Tem É Alguns dias do mês Que eu estou com a pele Mais oleosa Saindo espinha Tudo Aquela fase da TPM E tem outros que não Então Quando eu estou nessa fase Eu uso mais A base mais sequinha A mais sequinha possível E essa daqui Eu realmente gostei bastante Então você que tem Pele oleosa Essa daqui da Duda Molinos Ela é super sequinha Super sequinha mesmo Gostei Tem uma textura bem fininha Assim Quando você passa Se você não gosta de pó Nem precisa Porque ela fica com Com uma textura assim Como se fosse pó Como se fosse um pó mesmo Essa daqui Duda Molinos O pó Que eu usei Para combinar então Com Com essa base Foi o Milani Minerals Pó compacto A cor é Tree Beige 104 Esse pó aqui Que ele é super soltinho Sabe A textura bem levinha mesmo Mineral sempre é bem Bem levinho Dá aquele Ar de Natural Você tá com a pele natural Você tá com a pele natural Ai eu não sei assim Então É assim Ai vem com Um espelhinho Fofo E aqui Com Com a esponjinha Que geralmente eu não uso Usei bastante Para Poder polir a base Esse pincel Do All Fiber Que dá para mim Carregar na bolsa Que ele é assim É da QVS Dá para carregar na bolsa Aí fica assim Faz isso É ótimo Para poder polir Para não ficar Um pouco demais A base Em algum canto do rosto Em algum canto específico Do rosto Então foi isso O esmalte da Hitz O que eu mais usei O esmalte que eu mais usei Foi o da Hitz É esse daqui Perolado A cor é violeta Ó Ele quando vira Até no vídeo Está parecendo azul Mas quando vira Ele fica roxo Sabe quando Você Mexe assim A unha E fica meio roxo Meio violeta Então Muito bonito Esse esmalte aqui E o batom Que eu mais usei Que ele está aqui Como prova Olha só Está só O toquinho O batom Eu usei muito 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 E ele tem a textura Muito macia Então Eu passo demais Sabe Vai saindo Eu passo Novamente Ele é o vinho mate Da Ultra Color Rich Da Da marca Avon É esse daqui Essa embalagem aqui Essa cor aqui Usei bastante Mesmo Ó Ele é um Um vinho Bem fechado Usei bastante Tem vários looks Também E um outro Que eu até Estou usando hoje Esse daqui Que é o da É o San Germani Da MAC Eu uso bastante Mas não tanto Quanto o outro É esse daqui Esse rosinha Nessa cor Ele tem um cheiro Muito Muito bom Esse daqui A máscara Que eu mais usei Foi da Eudora Para testar Essa daqui Eudora Eudora É uma marca Do Do Boticário Ó O pincel É assim Foi o que eu mais usei Teve o filme Que eu assisti Já assisti várias vezes Mas o que eu assisti Duas vezes esse mês Porque eu sou apaixonada Por filmes antigos Foi Nos Embalos de Sábado à Noite Com o John Travolta Tá como favorito Eu vou colocar tudo lá no blog Teve o O meu sapato O que eu mais usei Foi esse daqui Da Arezzo Ó Foi o que eu mais usei Combina com vários looks Deixa eu ver aqui E esse daqui Que eu comprei Esse mês Esse de caveirinha O clarinho Eu comprei um vinho E comprei esse Esse foi o que eu mais usei E foi isso Foi os favoritos do mês E agora eu vou falar pra vocês Sobre o sorteio Uou Bom, gente Eu voltei E agora com A novidade Que é o sorteio Fiz uma parceria Com a loja Lulistory Que faz camisetas Artesanais Tudo feito Com o maior carinho E capricho A mão Artesanais Bem caprichado mesmo E Ela Lá tem vários modelos Incríveis E ela me mandou Duas camisetas Inclusive Eu fiz até um look No blog Com essa daqui Que eu tô usando Vou colocar lá pra vocês Essa de caveirinha Muito, muito linda Ó Eu amo Caveirinha Super a minha cara, né? Já que eu gosto Bastante de caveirinha Então tem essa Tem vários Esse de cupcake Que eu também adoro Tem de bigodinho Vários temas Inclusive Ela faz peça exclusiva Também É só você conversar Com a Luli Direitinho Ela é uma fofa Uma mineirinha fofa E ela vai explicar Direitinho pra vocês Vocês entrando em contato Eu vou deixar Tudo sobre a lojinha O endereço Lá que tem a opção Curtir lá do Face Só ir no meu blog E dar uma curtida E seguir o canal da Luli Então vai ser isso Então ela me mandou Essa daqui Vou até levantar pra vocês Verem direitinho Essa fofa aqui De caveirinha Que é linda, linda Fiz um look Bem legal Bem menininha Pra vocês Que 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 são Tim Então tem essa daqui Que tá super em alta Essa vibe É Mustache Então tá aqui escrito Le Mustache E tem aqui O bigode O bigodon Tá super em alta Então meninas A Luli Story Tem várias camisetas Super divertidas Super legais E o valor do frete É 12 reais Pra qualquer estado do Brasil Então não importa o estado É 12 reais E 2 reais A cada camiseta A mais Que você adquirir Pra participar do sorteio Só basta você Curtir A fanpage Do blog Que é só entrar no blog Tem lá Do ladinho dos posts Tem a opção curtir Você clica lá E pronto E também Seguir o canal Da Luli Que faz essas Camisetas Maravilhosas Inclusive Essas de Bigodon Aqui É isso gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tudo de bom E até a próxima Tchau, tchau Camiseta De caveirinha Onde? Onde? Eu amo caveira Onde tem? Por favor Tem na Luli Story Tchau 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 Tchau